E uma grande quantidade de cocaína foi apreendida na região oeste. A polícia civil avalia que a carga poderia render 4 milhões de reais aos traficantes. A droga saiu de Foz do Iguaçu e seguia sentido Curitiba. São 146 quilos de cocaína, cerca de 100 tabletes. Era neste carro que a mercadoria estava escondida. Para dificultar o trabalho da polícia, os traficantes colocaram a droga em fundos falsos feitos na lataria. Uma droga que valeria ali em Curitiba, que seria o destino final dela, cerca de 4 milhões de reais. Neste outro carro, o motorista acompanhava o transporte da droga e deveria avisar sobre possíveis operações policiais no trajeto. Os dois motoristas foram presos.